Estamos de volta ao vivo, falamos de Manaus. Este é o Alerta Amazonas, aqui na sua TV Acrítica. Muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouquinho tem a prova do sanduíche, a eliminatória do sanduíche. Elisandro Oliveira do Nascimento, de 23 anos, conhecido como Nego da Galinha, e a namorada dele, Tainara Ramos Galvão, de 21 anos, foram presos por tráfico de drogas. Com eles encontradas porções de cocaína e maconha. A dupla costumava vender entorpecentes na Zona Norte de Manaus. Rafael Tavares é o fofinho? É o nosso fofinho? Vamos lá! Nós estamos no 6º Distrito Integrado de Polícia porque o Nego da Galinha foi preso na noite dessa segunda-feira. É isso mesmo, viu, Siqueira? Nego da Galinha, acostumado a realizar assaltos pela Zona Norte de Manaus e também roubar motos e desmanchar os veículos. Os policiais do 13º Distrito Integrado de Polícia conseguiram prender ele. Estava com a namorada. Eles estavam num momento de amor em casa quando os policiais surpreenderam eles, viu? Olha, assustados, eles saíram de dentro dessa viatura e a namorada do Nego da Galinha, muito assustada, até colidiu com a porta da delegacia. Veja bem, Siqueira, o Nego da Galinha, muito sério, centrado, entrou dentro da delegacia e está sendo apresentado aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia. Esse amor que antes existia fora das grades, agora vai estar atrás das celas, viu, Siqueira? Eita, casalzinho lorde, olha que coisa linda, que casal bonito dos infernos. Ué, Nego da Galinha e a Tainara, que casal lorde, né? Que coisa linda, o que é que o amor não faz, né? Porque essa moça, ela não é tão feia, não. Ele é o satanás, ela é mais ou menos, né? Ela está em transformação, não é? Assim, está um transformer, não é? O que é que essa mulher... Me respondam, senhoras e senhores Brasil, o que é que essa mulher viu nessa desgraça? Me diga! Não tem beleza, não tem nada. Ladrão, ladrão, conhecido da polícia. Minha gente, como é que uma mulher... Ela não é feia, ela não é bonita também. Bonita, bonita, não é? Não é? Ela também não é feia. Ela é assim, ela é... É, mas ela é feinha. Não é feia, né? Hein? É uma feia arrumada. É uma feia arrumada, não é? Sabe? É um Cossel 77, modelo 2000. Então, olha. Rapaz, moça, como é que você se envolve com a desgraça dessa moça? E sabe o que é isso, moça? Não ouviu pai, não ouviu mãe. Vai na onda de colega de jeito safada. Olha, olha pra ir. Andando com um fedorento desse. Moça. Vai procurar uma faculdade, moça. Vai estudar, moça. Vai procurar um homem decente. Fica se envolvendo com a desgraça dessa. Isso não toma banho. Isso não lava o rigo faz muito tempo. Isso não lava o caneco faz tanto tempo. Isso usa uma bermuda o dia todinho. Sabe aquela bermuda de veludo que fede feito o satanás? Ou senão aquela de náilho, a bumbum de náilho, né? Que é o catinga feito o cão. Essas desgraças. Ela tá com dois cortes no braço. Cadê? É mesmo. Deve ter sido carinho. Deve ter sido uma noite de amor. Porque essas coitadas sofrem na mão de vagabundo. O cara quando cheira um pó, indóida. Primeiro que esse cara, o cara que fuma não gosta de mulher, né? Então ele se revolta e bate na coitada, na companheira. Quando a polícia chega fica manso, não bate ninguém. Ele bate na companheira. Ele só desconta na companheira. Cabra safado. Tira essas desgraças. Vamos falar de coisa boa? Sim. Senhoras e senhores, você já conhece a Drogaria Bom Preço? Lá você encontra os descontos de até 90%. Sim. Não é promoção, não. É preço baixo. Samurai! É ou não é? É! A Drogaria Bom Preço tem o menor preço do Brasil, minha gente. Sim, olha só essas ofertas. Olha só. Ofertas que você vai poder comprar lá essa semana. Aponta pra mim. Kitnie L Gold. Sim! Shampoo mais condicionador. R$ 12,99. Fralda Hugs. Repeat, please. Hugs. Hugs. Supreme Care. Repeat. Supreme Care. Desejo, R$ 6,99. Desodorante Aerosol Monase. R$ 6,99. R$ 6,99. Coloração Coriton. R$ 7,50. Muito bem. Fralda Sapeca. R$ 9,99. Coloração Colestom. R$ 15,99. E atenção! Para uma promoção maravilhosa de fraldas Mami Poco. Mami Poco. Mami Poco. 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 Mega pacotão. R$ 34,99. Que começa na quarta-feira, sim, dia 28. E vai até sábado, dia 31 de agosto. Somente nesses quatro dias, na Drogaria Bom Preço. Está esperando o quê? Vá agora mesmo na Drogaria Bom Preço. Mais perto de você. É a drogaria com o menor preço do Brasil. Você encontra a Drogaria Bom Preço em quatro endereços. no Mutirão, na rua Itaeté, Itaeté, próxima feira do Mutirão, no Manoa, na rua Francisco Queiroz, na estrada do Manoa, no centro, em frente à Balsa Amarela, ao lado da feira de Manaus Moderna, e na Compensa, na Avenida Brasil, sim, esquina, esquina, com a rua Belo Horizonte. Ah, 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 não esqueça, a Drogaria Bom Preço cobre qualquer oferta de medicamentos. Encontrou um medicamento mais barato, leva lá na Bom Preço. Eles cobrem seu orçamento na hora. E olha que coisa boa! É a drogaria mais barata do Brasil. É ou não é? É! É! Drogaria Bom Preço. Sim! Um golpe nos preços altos. Gá! 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 Tá bom. Eu não entendi, mas tudo bem, graças a Deus. Eu não vi. Em Barreirinha, um autônomo tentou matar a ex-esposa com seis facadas. Ele não aceita o fim do relacionamento e ficou sabendo que a vítima teria ficado com outra pessoa. Gá! Gá! É! Tô! 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 Do meu lado direito, ele, o mais querido do Brasil, o sorriso mais simpático, mais gostoso do Brasil, a Irina do Amazonas! Aê, tudo bom? Seguinte, a prova é muito fácil, eu só tenho aqui 10 sanduíches. Como é o nome do pessoal que mandou o sanduíche para a gente? Alguém sabe o nome para a gente mandar um abraço? Esqueceu, vem. Depois a gente manda, né? Vamos lá, são só 5 sanduíches para cada um. Pode botar, olha, pode botar a maionese aqui, o molhinho, né? Pode colocar. Diretor, fale, fale, vem aqui. Explica aqui melhor. Uma maionese para cada um? Duas para cada um. Isso. Que refrigerante? Ele quer refrigerante! Ah, que lascar, curno! Vamos lá, atenção. Brasil, a partir de agora... 3, 4, 5, 3, 4, 5, dá certo, pronto. Tenha calma, não mandei abrir nada não. Eu vou fazer uma pergunta. Me dá o microfone, microfone, microfone. Vou fazer uma pergunta para cada um. Quem errar, come o sanduíche. Quem soprar, apanha. Tá bom? Elis, minha diretora, já vai escolher as perguntas. Pode até, se você está no telão, vai ficar bonita aí a pergunta. Alguma coisa assim, viu, diretora? Diretora, quando quiser, pergunta para os dois. Quem souber, bate na mesa. Não tem aquele botão, mas bate na mesa, tá? Quem bater primeiro, bate. Fique de olho quem bate primeiro. Se bater antes, vai para o cacete. Atenção. Atenção. Diretora. Quantas pernas tem um polvo? Oito. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. Você bateu, quem é calma? Repita, diretora. Quantas pernas tem um polvo? Quantas pernas tem um polvo? Eu acho que nenhuma. Não tem polvo, não tem perna. Diretora, qual a resposta certa? Tem braço, né? Toma, jumentofa. Como primeiro. Você perdeu. Você perdeu. Pela certeza. Toma, vai comendo. Vai, coma, coma. Pode comer. Vamos lá. Vamos lá. Bora, bora. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Vamos lá. Cala a boca. Isso. Não tire a salada, não. A saúde está aqui. Não tire, não. Eu não vou esperar a tarde para você comer, não. Eu jogo isso na sua cara, viu? Bora, bora, meu filho. Bora, bora, bora. Toalha podre. Toalha podre. Toalha podre. Toalha podre. Coloca no YouTube aí. Coloca no YouTube. Coloca no YouTube. Eu quero saber do polvo. Para quem o polvo está votando, viu? O polvo está votando para quem? Está torcendo, aliás, para quem, né? Bora, meu filho. Bora, meu filho. Bora. A próxima prova é de velocidade, tá? É, comer. É, vamos lá. Bora, meu filho. Minha Nossa Senhora. Isso numa guerra estava, né? Estava lascado. Senhoras e senhores, lembrando que isso aqui é somente uma eliminatória para amanhã. Amanhã serão doze sanduízes para cada um. Aê! Serão doze refrigerantes para cada um. Vai ser um show. Amanhã morre ou não morre? Morre! Bora, meu filho. Bora, meu filho. Precisa seguir o programa. Vamos lá. Maguinha, maguinha, maguinha. É, vamos fazer uma contagem regressiva. Quanto tempo, minha diretora? Trinta segundos. Trinta segundos. Se você não comer o seu sanduíche em trinta segundos, você já está eliminado e desempregado. Vamos contar. Trinta. Vinte e nove. Vinte e oito. Oito. Já está lá. Dez. Já está ali. Está lá. Doze. Treze. Quatorze. E o povo está torcendo, olha. Bota, olha, pô. Bora, 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 pô. Vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Vai perder. Vai perder. Engole, jumento ofo. Vai. Vai, jegue. Não. Bote pra dentro. Ponto, filho da perna. Sai, sai de cima. Vá. Foi eliminado. Perdeu. Perdeu. Quem vai enfrentar agora a hiena? Samurai. Samurai é o queridinho, né? Samurai é o queridinho, né? Samurai, você quer... Opa, pois não, diretora. Atenção. Oi? Diretora? Diretora? Ah, sim. Atenção pra pergunta, viu? Mão na orelha. A pergunta, diretora. Em que país vivem mais cangurus do que pessoas? Eita. Não entendi. Repete, diretora. Aguenta aí, ó. Em que país vivem mais cangurus do que pessoas? Na Austrália. Acertou, Samurai. Yeah! Eita, miserável! Amaldiçoado! Vamos fazer o seguinte. Vamos ser justos. Vamos ser justos. Eu vou botar pra concorrer os dois. Pra ver quem come o mais rápido. Pode ser? Não é melhor? Pra todo mundo ficar feliz. Concorda? Você quer pedir ajuda a alguém? Quer pedir ajuda a alguém, um colega seu? Tami. Tami Gretchen. Vem, vem, Tami. Vem, vem. Ai, meu Deus. Sim. Queima, não queima. Diretora, coloca o relógio no ar. Eu quero apenas um minuto e meio pra acabar os sinuíches. Tipo, eu como a metade, aí come a outra metade. Aí não sei, meu filho. Aí vocês dividem do jeito que você quiser. Você come e você... Mas aí eu vou sair. Eu tô na desvantagem. Quer trazer um colega? Tem que ser. Quem você quer trazer? Wallace. Wallace! Michele! Chiclete me melou todinho esse jegue. Opa, aqui. Vai, vem, 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 ligeiro. Um minuto, um minuto e meio, né? Dois minutos, diretora. Um minuto e meio. Um minuto e meio, tá? Quando eu disser já. Pegue o seu, meu filho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olhando um pro outro aqui. Atenção. Atenção, hein? Quem morrer perde, hein? Pronto, vou tirar um. Vou tirar um. Pronto, vou tirar um. Aqui, pronto. Quem morrer perde, tá? Um, dois, três. Valendo! Música, música, música. De um lado, Tommy Black e Samurai. Do... Até comendo, meu irmão. Até comendo. Bora, bora, meu filho. Bora, vamos lá. Ele vai engasgar essa peste, vai. De um lado. Do lado, a Hiena e Michele. Do outro, o senhor Muray e Tommy Black. Senhoras e senhores, são três sanduíches. Trigo, três sanduíches. Bota molho, bota molho nessa desgraça aí. Vamos lá. Um minuto e meio. Tenho 30 segundos agora. 34. Não, ainda tem um minuto, né? Um minuto, ainda tem um minuto ainda. Tem um minuto ainda, vai. Vai, tem um minuto ainda, vai. Bora, deixa eu botar o molhinho aí, vai. Vem, vem, vem. Atenção, senhores, senhores. Atenção. Atenção, tempo passando, tempo passando. 56 segundos. 57, 58, 59. Atenção, agora só falta 30. Vai, Jag! Vai! Falta 30, vai, 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 vai. Falta 30. Vai, deixa eu me rir, viado. Eu só falo. Come, Jumento. Come, Jag! Vai, Waddle, vai, ajuda aí, Waddle. Falta 15 segundos agora. 15? É 15, falta 15. Falta 15, tá empatado, gente. Tá empatado. Meu Deus do céu, vai acabar o tempo. 22, 23, 24, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Parou! Oxe, tá no mesmo canto. Empatou. Quer mais um minuto? Não. Empatou. Mais um minuto pra desempatar. Um minuto, editora, pra desempatar. Um minuto? Tá. Atenção, o relógio na tela. Peraí, peraí. Vai! De um lado, Tony Gretchen. E Samurai. Do outro, Michele. Michele. E aí? Põe o YouTube. Põe o YouTube lá. Põe o YouTube, é torcida do YouTube do Brasil. Põe aí, é torcida. O Brasil tá torcendo. O Brasil tá dizendo. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Vamos lá. O povo tá torcendo. 22 segundos. Gente, passaram. 25 segundos passou. Se passaram. 25 segundos. Atenção, gente. Vai, 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 vai. Passaram 30 segundos. 30. Bora, meu filho. Bora, adianta. Acelera esse processo. Bora, 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 bora. Meu Deus do céu. Vai morrer ou não vai? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Atenção. Meu Deus. Vai, Michele. Vai, Michele. Vai, 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 Michele. Vai, vai. 49, 50, atenção. Falta 9, falta 8 agora. Atenção, atenção, atenção. Atenção. Parou. Empate de novo. Oxi, eu tenho... Ô, diretora. Eu tenho dois sanduíches. Como é? O jumento pode participar? Não pode. Diretora, só mais um para tirar o empate, diretora. Pode ser? Passando mal já. Tá não, é brincadeira dele. Olha, vamos... Um, um para... Dividido ao meio, diretora. Pode ser? Pode. Para desempatar? Pode. Um minuto, tá bom? Vou pegar a faca para botar. Não precisa faca não, divide na mão mesmo aí. Tem faca não. Cadê a faca? Pega a faca. Senhoras e senhores, essa aqui é uma eliminatória para amanhã. Amanhã serão 12 sanduíches para cada um. Sim! Vai ser uma festa, vai ser uma alegria. Não almoça e amanhã nem tomem café da manhã. Amanhã, sim. O Guaraná Real vai patrocinar. Corta aqui o sanduba. Queremos agradecer. O sanduíche muito gostoso. Tá gostoso ou não tá? Tá aqui. Aguenta mais dois ou não aguenta? Aguenta. Atenção, estão prontos? Levem a sério. Isso é uma competição séria. A vida de vocês está em jogo. Relógio na tela. Atenção, Brasil. Coloca a torcida no YouTube. Torcida no YouTube. Tá valendo. Minha nossa senhora. Agora é a final. Agora é a final. Não tem mais quando correr. Não tem mais quando correr. Um minuto para eles comerem o último sanduíche. Dividimos o sanduíche ao meio. Essa é a final. Quem vai amanhã para a final? Quem vai? Quem vai? Come! Come! Deixa de conversar. Come! Bora, minha gente. Vamos lá. Acelera esse passo. Atenção. 25 segundos se passaram. 27 segundos. Atenção. Atenção. Vamos lá. De um lado. De um lado. O Samurai e o Thumbi Gretchen. Do outro, a Hiena do Amazonas. E Michele. E Michele. Como é que está a audiência, diretora? Como é que está a audiência, diretora? Como é que estamos? Está bem. Não disse nada. Atenção. Vai acabar o tempo, gente. Vai acabar. Engole, Samurai. Vai, Michele. Vai, Michele. Puxa na boca, Michele. Arrocha. Vai, Samurai. Vai. 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 Quatro segundos. Três. Acabou! Vai ter que comer outro para o empate. Desempate. É, não dá. Não deu. Não deu. Diretora, não deu para ver. Vamos lá. Mais um. Engula. 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 Vamos para a final. Se botar para fora, apanha. Mas para tirar... É, porque ficou empatado de novo, diretora. É o quê? É beber? Preciso me dar a tua cara aqui. Pessoal, não temos mais tempo. Mas vocês querem... Amanhã. Olha, lamentavelmente não temos mais tempo. Ficou empatado de novo. Então amanhã, doze sanduíches para cada um. Está bom? Como é, diretora? Brasil. Manaus. Manaus. Siqueira. Solte a música! Vai! Vai! Vem fora por mim! Vem jumento! Siqueira! Vamos lá! Vamos lá! Ele morreu! Ele morreu! Problema dele antes ele do que eu! Obrigado, Manaus! Obrigado, Brasil! Obrigado, Manaus! Vamos lá! Siqueira! Obrigado, Brasil! Isso é um programa sério que entra na casa das famílias, levando informação, ciência, cultura e tecnologia. Ele vai vomitar aqui, hein? Oxi! Leve ele para o banheiro, meu filho. E aí, arreca! Siqueira! Hum! Siqueira! Tá bom! O corpo do carregador Deusaniel Ferreira, de 34 anos, foi encontrado em um barraco na comunidade Valparaíso. De acordo com a polícia, ele foi morto com um golpe de facão no pescoço. Vamos assistir. O corpo foi encontrado por volta do meio-dia dessa terça-feira, neste barraco que fica aqui no Valparaíso, precisamente no Morro da Catita. Nós estamos aqui na confluência entre o Cidade de Deus, Zona Norte, que fica aqui à nossa direita, e o Jorge Teixeira, que fica aqui à nossa esquerda, já na zona leste da cidade. As informações são de que a irmã do homem, que seria dono deste barraco, procurou a família da vítima para avisar que o Deusaniel Ferreira, de 34 anos, estava morto dentro desta casa. Os familiares vieram até o local e, de fato, comprovaram o que tinha acontecido e chamaram os policiais da 32ª, da 30ª Companhia Interativa Comunitária, responsável por essa área, pela linha direta. Os policiais, então, guardaram o perímetro até a chegada da perícia. Enquanto isso, os familiares vieram, de fato, verificar. Uma das primeiras pessoas a chegar no local foi o Kelson, que é sobrinho do Deusaniel. Kelson, quando você chegou aqui, qual é o cenário que você viu aí dentro deste barraco? Tristeza, né? De ver o teu tio morto, entendeu? Cheguei aí, ele estava com um lençol sobre ele, entendeu? Com várias armas perto dele, teçado, faca, tesoura, entendeu? Ao redor dele, e ele tudo furado. Tinha alguma coisa no pescoço dele? Tinha uma corrente no pescoço dele, enrolada, entendeu? E aquilo foi uma cena muito triste, entendeu? De eu chegar e deparar com isso. Domingo foi a última vez que a minha família viu ele, entendeu? E hoje eu estou vendo ele, e vi ele dessa forma. E saiu o domingo de casa para o trabalho. E qual era o trabalho dele? Ele era carregador lá na feira, lá no Roda, lá na Monás Moderna. Na Balsa Amarela? Na Balsa Amarela. O que a família quer diante do que aconteceu, até porque vocês não sabem exatamente o que aconteceu aqui, né? Não, a gente não sabe, a gente quer justiça, entendeu? Porque isso foi um crime bárbaro, entendeu? Porque não tinha como, entendeu? Só uma pessoa fazer isso com ele, entendeu? Ele era uma pessoa muito forte, mas ele era usuário. Só isso. Mas ele também não devia ninguém aqui, entendeu? Porque se ele devesse, ele chegava e falava para nós, e mamãe dava o jeito, dava dinheiro para ele, trabalhava, assumia a responsabilidade dele, entendeu? E foi isso que aconteceu. E nós queremos justiça. Pelo que aconteceu, entendeu? Porque foi um crime bárbaro isso que fizeram contra ele, entendeu? Deixou aí duas filhas, a mulher que ele estava, está grávida, entendeu? Uma criança esperando. E esses dias mesmo ele estava limpando o terreno que nós tínhamos dado para ele, para ele construir a casa dele. Cuidado da família. Embargado, né? Bom, o Deus Anial, então, o corpo dele encontrado aqui neste local, a perícia já esteve aqui e verificou que a morte pode ter sido causada por um golpe no pescoço, feito por um facão, que inclusive está aí, a arma do crime foi deixada aí ao lado do corpo. O proprietário desta casa, deste barraco aqui, não foi encontrado, né? A gente chegou aqui fazendo a verificação, levantando as informações. Este homem não está por aqui e ele certamente deverá ser procurado pela polícia para prestar esclarecimentos para que a investigação revele o que de fato aconteceu, o que levou até a morte do Deus Aniel Ferreira, de 34 anos. Obrigado, Galã de Parintins, muito obrigado, Galã de Parintins. Olha, uma faca ousada. Quase que decepavam o pescoço dele. Quase que decepavam, né? Foram para... foi muita raiva, né? De que é feito o ser humano, hein, senhoras e senhores? Do que é feito o ser humano? Mataram sem dó e piedade. Não sei o que ele fez, mas nada justifica tirar a vida de um ser humano, né? Pode tirar, tira, tira, tira essa desgraça. Tira, 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 tira. Senhoras e senhores, eu quero agradecer muito, mas muito, primeiramente, ao meu senhor Jesus Cristo, depois a você de casa. Como está dando certo, né? Como esse elenco me deu uma pontuação sensacional. Esse time que funciona aqui por trás, que vocês não veem, que são a peça mais fundamental e importante do nosso porteiro ao nosso diretor-geral. Esse é o programa que entregaremos diariamente para você na sua casa. E, lamentavelmente, há quem goste, há quem goste, há quem não goste. E o bom é isso, sempre vai ter azul e vermelho, para que você possa escolher. Sempre vai ter Flamengo e Fluminense, né? Sempre vai ter Corinthians e São Paulo. O bom é isso, já pensou? Se fosse uma coisa só, né? Você tinha que gostar daquilo, ou odiá-la, não é verdade? Que coisa boa. Aí está, é um sensacionalismo. Eu sou obrigado a entregar um programa sensacional. Nós que fazemos esse elenco, esse grupo, e a quantidade de gente envolvida nessa emissora, que você não tem ideia, da minha diretora, do rapaz que solta o som, os caracteres, o que faz o telepronter, coisa que você nem imagina que existe na televisão. Esse é o grande time. Somos sensacionalistas? Talvez. Só assim é uma coisa. Temos que entregar um programa sensacional para você, telespectador. Que Deus abençoe e obrigado a vocês. Aplausos para o telespectador. Vamos falar de coisa boa? Sim! Vem pra cá. Tami e Gretchen, vem pra cá. Isso, muito bem. A PMZ. Peças e pneus. Você já conhece? Sim. É a maior rede de peças e pneus do norte. Sim. E do centro-oeste do Brasil. E olha as ofertas para essa semana. Jogo de vela para o Palio. Uno. Gol. A partir de 37,80. Tá bom lutar? Tá. Kit embreagem do HB20. A partir de 252,60 reais. Kit rolamento roda do Gol e do Fox a partir de sabe de quanto? 30 e 60. Muito bem! Rolamento roda do Quid a partir de quanto? 69 e 40. Muito bem! Rolamento roda do Palio e do Uno a partir de? 38 e 40. Muito bem! Corra para aproveitar essas outras ofertas como baterias, pneus, óleo, disco de freio e muito mais. Quer saber de mais uma exclusividade? Quer? Opa, 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 opa! Esse momento que eu preciso... É... Quer saber? Sim! O crediário PMZ para taxistas e Uber. A PMZ tem condições e preços especiais para você. E parcelamento em até... Nove vezes! Repete comigo, até... Nove vezes! Nove vezes! Recomendarias da PMZ sobre a documentação necessária e faça seu cadastro. E também análise de crédito, que é muito rápida. A análise é muito rápida. Crediário PMZ é mais economia para o seu bolso. Vamos cantar, porque economia, comodidade e segurança é na PMZ. Peças e pneus, vamos cantar? Ei, você! Peças e pneus é na PMZ! Mais uma vez! Ei, você! Peças e pneus é na PMZ! Ei, ei, sortudo! Na PMZ tem tudo! Eu lembrei agora das paniquéticas. Mas você foi... Eu falando, você... Assim, né? Tão bonitinho, né? No centro, uma loja de roupas foi alvo de furto, de acordo com a dona do estabelecimento. O prejuízo, coitada, foi aproximadamente de R$ 3.500. As câmeras de monitoramento flagraram a ação das suspeitas. Vamos assistir. Um tipo de crime que vem assombrando a vida dos lojistas aqui na capital. Nós estamos aqui na Rua Marechal Teodoro, no centro da capital, para falar de um furto que aconteceu no último sábado. A loja estava bastante movimentada. Essa que a gente vai entrar agora. A movimentação era grande. A suspeita foi inteligente. Viu que a loja tinha muitas pessoas e resolveu agir. Ela nem imaginava que alguém ia perceber. Mas, as câmeras de segurança flagraram toda a ação da suspeita. Ela entra aqui no estabelecimento como se nada estivesse acontecendo. Ela se passava por cliente. A todo momento, ela olhava as roupas. Muito natural. Até que ela conseguiu agir. A gente vai conversar agora com a Márcia, proprietária aqui do estabelecimento. Márcia, quer dizer que esses tipos de crime vêm assombrando a vida de vocês aqui no centro? É, infelizmente, nós lojistas estamos passando uma barra aqui. Principalmente aos finais de semana, né? Que é mais agitado o comércio, né? E elas vêm num bando de três, seis pessoas, né? E é tudo mulheres. Já me falaram que elas moram na Compensa, né? E a polícia está no encalço dela já. Porque eu já publiquei nas redes sociais, né? E, inclusive, quando ela entra aqui, elas três, elas ficam disfarçando, né? E dão cobertura. Para que pegue a nossa bolsa com mercadorias aqui. A bolsa estava aqui, né? E ela imediatamente pega e a outra fica disfarçando. Assim, né? E a minha companheira estava aqui na loja. E foi muito rápido. Em questão de um minuto. Elas são rápidas demais, entendeu? Essas mulheres não têm que estar soltas. Elas têm que estar presas ou embaixo da terra, porque é lá que é o lugar delas. Porque o que elas fizeram aqui com a gente, elas fazem todas as lojas aqui, todas as galerias do centro. Inclusive, se você ver na minha rede social, tem vários comentários de lojistas, que já passaram pela mesma situação. Após o boletim de ocorrência, a polícia informou a proprietária desse estabelecimento, que a mulher que levou os objetos, as roupas aqui desse local, já era uma velha conhecida da polícia. Inclusive, ela tem várias passagens, né? De que ela tinha passagens? O que a polícia informou exatamente para você, Márcio? É... O policial me informou, né? Que... Eu mostrei o vídeo para ele uma vez. Quando ele viu, ele já falou assim, isso aqui é a Flor. Isso é uma velha conhecida, isso é uma vagabunda. Assim mesmo que ele relatou. Ela mora na Compensa, ela é conhecida como Flor. Ela é muito conhecida da polícia. Então já tem muitas informações aí, né? Agora, vocês contam com a ajuda realmente da população e principalmente da polícia. Isso, isso. Inclusive, hoje, agora à tarde, eu estive com os policiais na Compensa, mas ela já tinha se mudado de lá, porque pilantra é assim, né? Não tem endereço fixo, né? Eles se mudam de um lugar para o outro, né? Mas a hora dela está chegando. É por pouco tempo. Eu creio que agora, com mais agora, com essa entrevista aqui, vamos chegar imediatamente nela. A sacola que a suspeita levou aqui dessa loja estava bem aqui, nesse local. Dentro dela tinha aproximadamente 120 camisas térmicas. Sabe qual foi o prejuízo aqui do dono desse estabelecimento? Cerca aí de 3.500 reais. A vítima já registrou o boletim de ocorrência dessa situação que aconteceu aqui no centro da capital. E agora conta com a ajuda da população. Qualquer informação dessa mulher é só entrar em contato com a polícia. A vítima também pede o apoio do policiamento militar para encontrar a suspeita que cometeu o furto no último sábado aqui na capital. Eita, ladrona conhecida, Flor. Olha ela aí, gente. Põe tela cheia para a gente reconhecê-la. Essa é de azul, gente. De azul. Põe ela em ação, a Flor. Ladrona fina. Ladrona fina. Conhecida. Por que não está presa, Siqueira? E eu sei. A polícia prende. A justiça solta. É ladrona. Sim, é. Mas a justiça solta. Olha o momento do bote. Vamos fazer um... Volta aí para mim, Elis. Olha, o bote é muito rápido. Lá vai. Presta atenção. Ela tapeou. Tapeou. Vai pegar a bolsa. Atenção. Passou por um, passou por dois. Pegou a bolsa e partiu. Sim, senhoras e senhores. Saiu com a cara mais cínica do mundo. Ah, Flor Buxuda. Vai morrer ou não vai? Vai! E a moça da loja disse. A hora dela está chegando. Eita! Olha a Flor. Olha a Flor em ação, gente. Olha a Flor. Essa aí, de azul, sim. Ela e mais três companheiras. Ela e mais três companheiras. São as ladronas. Está me assistindo agora o programa, né, Flor? Está me vendo agora. Flor vai cair de novo? Vai. Só que vai ser solta. É um furto simples, comum. Vamos botar um nome bem bonitinho e vamos mandá-la para casa. A Flor está acostumada a roubar e não dá em nada. Eu queria muito que a dona da loja pegasse você, Flor. Aí era bacana. Aí era vocês duas se acertando. Aí eu nem me metia. Eu digo, ei, psiu, ninguém se mete. Ninguém solta a mão de ninguém. Que mão? Ninguém solta a mão de ninguém. Eu só queria a dona da loja e a Flor juntas num quartinho. Conversem aí, trocam a ideia e chegam a um acordo. Iam sair amigas para sempre. Ninguém solta a mão de ninguém. A Flor ia ganhar na mega cena acumulada. A Flor ia sair daí, murcha, 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 murcha. Ia virar uma Flor do cemitério. Ei, Flor ladrona. Ladrona. Calma, meu lugar. Ladrona. 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 E você que está me assistindo agora? Não fica enchendo o saco da gente, não? Dizendo que isso é doença. A ecleptomania. Se fosse minha mulher, ela ladrona. Ela é doença. Vai se lascar você também. É safadeza. Às vezes nem precisa fazer isso. Isso é safadeza. Isso é safadeza. Já nasceu sem vergonha. Isso roubou na maternidade. Ela roubou uma pinça do médico. Sabe? Quando ela nasceu, ela chegou em casa, escondida na fralda. Uma pinça do médico. O senhor já nasceu roubando. Já nasceu roubando, desgraçada. Falando em ladrão, ladrões invadiram a empresa de produtos hospitalares na madrugada desta terça-feira e furtaram equipamentos. Os funcionários e donos do local pedem ajuda para que os criminosos sejam denunciados. E também presos, lógico. Vamos ver. O furto aconteceu na madrugada desta terça-feira, nesta empresa de produtos odontológicos e hospitalares. De acordo com os funcionários do local, os suspeitos entraram por aqui. Eles escalaram esta parte da calçada, que é tão alta quanto o muro da empresa. Nós estamos no bairro da Cachoeirinha, zona sul de Manaus, Avenida Codajás. Depois de terem subido aqui a calçada, o muro do local, eles fizeram este trajeto e toda a ação dos dois ladrões foi registrada pelas câmeras de vigilância que existem aqui no local. Aliás, a câmera, câmeras por todos os lados. A primeira coisa que eles fizeram foi arrombar esta porta. Foi a partir deste ponto que eles adentraram a empresa. Subiram esta escada, que dá acesso até aos escritórios. Nós não iremos até os escritórios, porque neste momento os funcionários estão trabalhando na empresa e nem todos autorizaram a utilização da imagem deles. Mas aqui há os restos dos vidros, das portas que foram quebradas lá dentro por estes dois homens. Eles quebraram as portas de vidro para poder acessar o local. E lá dentro fizeram a limpa, como é possível ver pelas imagens de vigilância. Eles abrindo gavetas, abrindo armários, abrindo cofres, caixas registradoras. Eu vou conversar com a dona Franci Cardoso, que é funcionária e que é uma das primeiras a chegar. E na manhã desta terça-feira chegou aqui na empresa. E quando a senhora chegou, o que foi que a senhora percebeu? Bom, quando nós chegamos às seis e meia da manhã, nós percebemos que a porta estava arrombada, né? A porta da frente, nós subimos a escada. Não precisou nem muito subir, vimos os vidros espalhados e eles quebraram a porta de vidro para invadir os escritórios atrás de dinheiro. Sendo que nós não trabalhamos com espécie, né? Mas levaram alguns materiais, que é o que a gente trabalha, que é material de ferramenta, que são um HD, um celular, furadeira e quatro esmilhadeiras. E fizeram a limpa, assim, em termos de pegar essas coisinhas, abriram tudo, procurando dinheiro. Mas graças a Deus não acharam isso porque nós não trabalhamos, como eu já disse, né? O que eu peço é justiça. Nós somos uma família aqui, nós trabalhamos muito duro e de repente vem dois miliantes, chega aqui, faz isso e isso assim nos deixa, eu não posso dizer com medo, mas um pouco retraído também. Então eu peço justiça, peço que a polícia olhe mais pela cachoeirinha, olhe mais por nós aqui. É isso que eu peço. Ali atrás tem uns móveis produzidos para esta área e as imagens são nítidas. As imagens, pelas imagens, quem conhece essas duas pessoas conseguem reconhecê-los e pode fazer a denúncia. De acordo com os funcionários, trata-se de dois homossexuais que fizeram esta invasão. Embora aqui no local existam as câmeras de vigilância e elas fiquem visíveis, eles não se importaram pelo fato de estarem tendo a imagem deles, o crime todo sendo registrado. O outro apelo é para a polícia, que reforce o policiamento. E com base em qualquer denúncia ou qualquer informação que chegar, possam fazer a prisão destas pessoas, que eles sejam responsabilizados por este furto. Agora que eu entendi, senhoras e senhores, eu achei, deixa a tela cheia, pode tirar a esquerda, eu achei que era uma mulher. Não, eles são homossexuais, é um casal. Essa informação que a gente recebeu agora, nada contra os homossexuais. É contra a atitude, é esses que queimam, são esses que queimam o nome dos outros, né, que prejudicam. Ó, tenha vergonha, rapaz. Já mora num país preconceituoso, já mora num país preconceituoso, que é o Brasil, e ainda se mete a roubar, e depois fica dando uma de vítima. Ó, vocês, vocês, vocês queimam a classe. Dois ladrões, dois ladrões. Vai ser a coisa mais fácil do mundo é pegá-los. Vai ser a coisa mais fácil do mundo. Já estão sendo reconhecidos neste momento aqui na televisão. Eu sei que vocês estão vendo o programa. Eu sei que vocês estão vendo. Vai cair lindo os dois. E inicialmente a outra me enganou. Tá eu e Ronaldinho. Cai lindo. Eu achei que era mulher. Pelo menos eu descobri rápido. Ronaldinho passou uma hora e meia, né? Foi uma hora e meia. Cuidado pra não mostrar o jumento aí, viu? O assunto é sério aí, Ana. Pelo amor de Deus, o assunto é sério. Bota a imagem mais uma vez. Eu quero que você me ajude a localizar essas duas coisas aí. Essas duas coisas. O casal. O casal que, olha, eles estavam em busca de dinheiro. Tu já viu ninguém guardar dinheiro mais em escritório, Jumento? Isso é um zabestalhado, rapaz. Isso é um zabestalhado. Tu já viu ninguém mais guardar dinheiro em escritório? São esses que queimam a classe, sabe? E quando a polícia pega, ai, 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 vira vítima. Só bateu em mim porque eu sou bem. Porque não sei o quê. Não vem com palhaçada, não. Não me vem com frescura pro meu lado, não. E não me vem, ninguém tá ligando pra cá. Olha, porque a classe não, não me vem, não. Isso aí é exceção à regra. Não é por causa de dois cabra safado que a gente vai condenar o mundo, não. É a mesma coisa do médico. Ah, o médico matou o vigilante. Todo mundo, o vigilante, o bichinho. Vão ler a história. Vão entender a história. Antes de condenar, antes de prejugar. Lê, entenda a história. Olha, cabra safado. Olha, que cabra safado. Pai, me enganou direitinho. Imagina eu bebo. Deus me livre, meu Deus. Deus me livre. Por isso que eu parei de beber. Graças a Deus. Eu bebo sexta-feira, em casa. Minha mulher me tranca, né? Porque não tem perigo. Tá bom. Tira essa desgraça. Vamos falar de coisa boa? Ei, você. É você mesmo. Que tal realizar aquele sonho de ter o carro próprio? Sim, andar confortável. Passear com a família. Olha que coisa boa. Ah, mas se queira, eu já tenho carro. Ô, meu filho. Então chegou a hora de trocar de carro. Isso mesmo, humanos. Meu amigo Alisson, o gerente da Pátio Hyundai, preparou ofertas bacanas, especiais, só pra você. Não é isso, Alisson? Fala, meu filho. Olá, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Alisson, sou gerente de vendas da Pátio Hyundai, empresa do Grupo Parve, e tô aqui novamente pra falar sobre as ofertas incríveis que a Pátio lançou nesse mês de agosto. Mês em que temos o desafio de vender mil carros. É isso mesmo. Foi lançado o desafio de mil carros pra vendermos em nossas sete lojas. E pra vender esse montão de carros, tem que ter boas ofertas. É ou não é, se queira? Então continuamos com as ofertas do HB20 de parcelas de R$ 699,00. HB20 automático pelo preço de manual. HB20 sedã pelo preço da HB20 hatch. E a novidade que bombou no mês, e agora na versão 2020, Creta automático por apenas R$ 79.990. Vamos conhecer esse modelo. Agora estamos aqui com o nosso consultor de vendas, Olivia, que vai mostrar pra gente os diferenciais do novo Creta 2020. Vamos lá. Apresento pra vocês agora o novo Creta 2020. As novas lanterras traseiras com o novo design. Para-choque traseiro com o sensor de funcionamento de fábrica. E na lateral do novo Creta, roda de liga leve aro 16. Barra, longitudinales e no interior do veículo, som original de fábrica. Entrada USB, auxiliar, pin drive, iPod e iPad. Comando multifuncionais no volante. Computador de bordo e piloto automático. Show de bola esse novo Creta 2020, né? Então, tá pensando o quê? Aproveita que são as últimas unidades. Vem pra Pátria que as melhores ofertas pra você sair de carro zero estão aqui com a gente. Tá bom, não tá, Siqueira? Vem pra Pátria. Vem. Obrigado, Lívia. Obrigado, Alisson. Obrigado, Lívia. E obrigado, Alisson. Tá muito bacana, não tá, não? Tá esperando o quê, meu filho? Vai logo falar fazer o teu test drive. Não deixe de aproveitar as condições imperdíveis que a Pátria e o Hyundai estão oferecendo. E sai de lá com o seu carro novo, zerinho, cheiro de novo, com 5 anos de garantia. É isso mesmo, 5 anos de garantia. Pra maiores informações, eu vou te dar um número de telefone. Já tá aqui, ó. Você pode ligar agora. 40 20 17 17 ou vai na Pátio que fica ali na Avenida São Jorge, no bairro São Geraldo, e procure pelo Alisson. E a Lívia também. Diga assim, Alisson, Lívia, eu quero comprar meu carro que o Siqueira falou lá com condições que eu vi lá no Alerta Amazonas. Só tem pra quem assiste o programa. Vai por mim. Em Tefé, três pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas. Eles estavam vendendo o produto em um flutuante do município. Quem tem os detalhes desse caso é Bruno Fonseca, o brunoso! Vai, Bruno! Policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar detiveram três pessoas de 18, 21 e 37 anos. Suspeitos de tráfico de entorpecentes no bairro Juruá, no município de Tefé, distante de Manaus a 522 quilômetros. Os policiais realizavam um patrulhamento ostensivo quando avistaram dois homens em atitude suspeita. Quando os PMs realizaram a abordagem, foi encontrada em posse do homem de 18 anos uma porção de substância de entorpecente. Era maconha. O suspeito informou ter adquirido a substância em um flutuante. Diante da informação, a equipe foi ao local e encontrou no interior do flutuante 360 gramas de maconha, 191 gramas de substância de entorpecente do tipo skunk e duas pedras de substância de entorpecente do tipo base de cocaína, pesando 65 gramas. Na ação, foram detidos uma mulher de 21 anos e um homem de 37 anos. No momento da prisão, a mulher assumiu que a droga era toda dela. Todos os envolvidos foram conduzidos para o 5º Departamento Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Muito bem, Brunoso. Olha, eu, antes de ir para o intervalo, eu quero chamar a sua atenção, mas antes, Samurai! Tommy Gretchen! Joga a espada dele. Ele tem que vir com a espada, vai. Espada feira. Ó, amanhã, imperdível. É, me lembra, Elis, por favor, Elis, nossa diretora. É, quem é que vai amanhã para a final do desafio dos 12 sanduíches? Toalha podre e a hiena, né? Amanhã são 12, amanhã não admito fazer graça aqui, não. Comida não é para estragar, é pecado, tá? Meu pai já dizia, enche o prato, repita, só não estrague. Só não jogue comida, tem muita gente precisando, querendo comer. Não é verdade? Eu não admito estrago. Então amanhã, o desafio final é hiena contra toalha podre! Agora, coloca o YouTube ali antes de eu ir para o intervalo. Gente, eu vou ficar conversando com vocês durante o intervalo, tá? Presta atenção. Eu preciso que vocês escolham quem é que vai para o desafio da morte sexta-feira. Se nós alcançarmos 150 mil inscritos, quantos inscritos temos no YouTube, Elis? Só um minutinho, ela vai conferir agora. Esse aqui é o YouTube, aponta. TV A Crítica. Michelle, vem cá, pega o microfone, vem cá, Michelle. Por favor, avise seus amigos, convide. 135 mil e 700 inscritos nesse momento. Michelle, fala, fala... Ele já vai rindo, não faço não. Não estrague o programa não. Fale o nosso YouTube para o povo de casa. YouTube.com.br barra TV A Crítica. E precisa de tudinho. É o completo, né? Agora, vamos colocar o Instagram dos meninos. Por favor, coloca o Instagram dos meninos para a gente ir para o intervalo. Continue escolhendo, eu vou continuar conversando com vocês. Fala do Iago. Samurai. Iago, underline, Samurai. Tá faltando o meu, né? Daqui a pouco sai o seu, tenha calma. Israel Tami. A Tami. Israel Tami. Underline no final. Toalha podre. Ennison toalha podre. Agora o seu, agora o dele. Fala. Wallace Bruno com dois ossos. Eu fico pensando no pai dele e na mãe dele. Assim, em casa. Assim, como é que o pai dele vê um programa desse? Vendo o filho se destacar. Que coisa mais linda. Deve ser um orgulho para a família. Seu pai deve chorar no chuveiro. Não é? Não é? Eu vou para o intervalo. Não mude de canal. Atenção, todo mundo comigo. Música. Corrente agora. Corrente. Se você mudar de canal. Se você pegar nesse controle remoto desgraçado. Sua televisão. Vai dar um curto circuito. Vai pegar fogo. Vai arrancar da parede. Vai queimar o tapete da sala. Vai queimar a garagem. O fogão. O micro-ondas. A geladeira. Não mude. Voltamos já. Música. 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 Música.